Boa noite povo que eu cheguei Mas outra vez a presença meu vai andar Engaja, aquele engajamento Aqui, tática personalizada É isso que a gente vai mudar aqui, ó pessoal É o que mesmo que a gente tem que lidar É galera, a gente vai tentar jogar com a tática diferente aí A parada vai ser o seguinte Galera que tá na live, fala Luana, tô te vendo aqui Viu que cê tá um Dá aquela curtidinha B Só pra ajudar nós Não é a principal não É a qual? Você vai trocar na Sistema ofensivo Você vai colocar aí Equilibrado 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 Oi Lu É, vai colocar 30 de amplitude Valeu Lu por mandar a rosinha Você é incrível Valeu Lu, a rocha Ô Luana, amanhã eu te dou um beijo, meu Na moral, valeu É, 30 de amplitude 71 de profundidade Galera aí, ó Que quer já pegar umas manhãzinhas aí 31 de profundidade 30 de amplitude 71 de profundidade De profundidade Tamo junto Valeu Lu Valeu, ó Diego aí Valeu, o Diegão Dá aquele like, viu pai É o que? Muda mais o que? Bota um card like aí Um card like Aquele abraço aí pra Família Ribeiro 71 71 71 Sim, mais o que? É Chegada Equilibrado Equilibrado Criação de oportunidades Passos direcionados Amplitude 50 50 Ó galera, fica ligado aí Porque é pra pegar tática 6 atletas na área 3 escanteios 3 atletas na área 6 6 atletas na área 3 escanteios 3 escanteios E 2 faltas 2 faltas Pera aí Que agora a gente vai ver agora Instruções Tá, meu 442, né? Tá Aqui, ó Pronto Volta lá E aí, agora? Instruções Vamos lá Galera, vai compartilhando Live, curtindo Lateral direito Lateral direito Ah, então Instruções, né? Instruções Ali Lateral direito Corrida ofensiva Ficar na defesa Ficar na defesa É... Lateral... 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 Esquerda Lateral esquerda Ficar na defesa Certo Valeu, Lulu Meio... Meio campista direito Ficar na defesa E cobrir centro No último aqui, ó Isso Deixa eu ver o outro E agora? Pera aí Tô dando uma pescazinha aqui, galera Faz ali o ponto esquerdo Lá Voltar pra defender Ficar nas laterais Aproximar Entrar na área pra cruzamento Pronto Pronto E agora? Pera aí Ponta direita Ponta direita Pera aí Ponta direita Voltar pra defender Voltar pra defender Ficar nas laterais Ficar nas laterais Aproximar Aproximar Entrar na área pra cruzamento Entrar na área pra cruzamento Os atacantes É, véi Tentar tirar um jogador ouro, véi Que tá complicado Deixa padrão os atacantes Beleza Agora lembra lá Pera aí É, Felp É, Felp O negócio tá mais complicado Pra pegar um ouro Já tá difícil Pra ganhar o prata Literalmente Imagine Pra pegar um ouro Ai, ai Ai, ai Pera aí Que isso Vai O primeiro campista esquerdo ali É, ficar na defesa Ficar na defesa E cobrir centro Cobrir centro Pronto Pronto Sexto Salva Pronto E equilibrado Ó o ofensivo Como que tá aí Ó Clica nela aí Aí, beleza Voltou Voltou Salvou Beleza Confira aqui galera Estatística aqui De jogadores Ó Fala José Seja bem-vindo papai Vê se alguém tá falando na Twitch E 10 gols Marcados De 8 assistências E ela deve tá na Twitch Deixa eu botar aqui Não Não Tá de boa Na Twitch tá de boa Então galera Só pra vocês situarem Então O nosso time é isso aí Beleza Que segredinho Eu sei seu segredinho Ai Então galera É isso aí Certo O nosso Próximo jogador a ser trocado É o nosso Carro-chefe É o nosso jogador mestre aí O inglês Buterwolf É Ele é um atacante Ponto esquerda Meio Joga nas A F-League É o que? É na terceira divisão É do campeonato inglês? É... Não É na segunda divisão aí Se eu não me engano Não, não é a segunda divisão não Acho que aí é a terceira É Ele tem um estilo de trozamento aí Normal Controle e bola Então Vai se despedir do nosso time A gente vai sentir saudades Buterwolf Espero que hoje você Posso fazer uma despedida logo 21 Pois é Aí ó O melhor jogador Bora Bora Eu sou azul Gente eu sou azul O meu Bayern Eu sou o vermelho É ele mesmo Toma Ih os dedos tá frio Os dedos tá frio Os dedos tá frio Mano Bolão Vou chutar no gol É isso Eu vou chutar no gol Vai Ó vai Até a turma Rindo de umas coisas dessas Ah não tem condição não O cara me gastando Bora Bora Primeiro já foi Viu galera É agora vem E essa pelota Ai se Tira esse alarme Véi Porra Ah meu irmão Vou fazer o que Tirar o alarme Agora foi que eu vim É Tô comentando o que na Na Como é Tá dando É aqui tá Aí tá dropando Deixa eu ver aqui Como que tá Tem que ver Na Twitch tá saindo O áudio perfeito Na Twitch tá saindo O áudio Agora não Ou é só aqui Vem Ei bebê Ei Pênalti 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 E se for eu Eu vou perder Ferrou Tomara que seja ele Que ele é pipoqueiro Vem gente Ele é pipoqueiro Ai sou eu Melhorou o áudio Melhorou Melhorou Ah não Melhorou não Aê É isso Deu bom gente Ó pra Felipe Se for o Miguel Eu perdi Pinto ouviu bicho Ai ó Ó ó Ó a marcação Desse aleijado É a culpa Não foi minha não Da marcação não Gente Vou segurar o baba Na moral Na moral véi Segura mais o baba Segura mais o baba Segura mais o baba Segura essa bola Essa bola aí Segura mais aí Segura mais aí Calma 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 Isso Segura Segura Galera A gente vai ter que segurar Porque a gente não consegue segurar Pra cá Isso Boa Toca atrás Toca atrás Isso Vamos manter esses dois minutos Vem trazendo a bola de volta Isso Galera Vamos A gente vai ter que ganhar pelo menos a primeira É a primeira da noite A primeira da noitinha E eu vou bater por Pai Ganhamos Deixa eu ir lá Ele que perdeu A gente vai ter que É penalidade máxima Rapaz Mano Vocês viram o time do cara Rapaz Vocês viram o time do cara Todo icon praticamente Horrível Tá aí Ó Reinicia o computador Tá horrível É por isso que tá drogando É Ia ser massa Ó Então lembrando Lembrem Que a última aí A gente Ganhou Então infelizmente O nosso Atacante Master Top Tá indo embora Ele marcou o gol? Marcou 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 Miserável Deu assistência ainda Quem lembra aí Ele tinha feito O mesmo galera Buter Ruff Tá se despedindo Do time A lenda Meia a um Vai embora Pai Lá galera A lenda meia a um É Ô gente Mas ele vai ficar no banco ainda É Deixa no banco Ele vai ficar no banco ainda Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Ele fez de pênalti Se não me engano É Fipezinho Falou Foi Ô Gui Tá ok aí A Rafa Que legal Esperou na televisão Como é que Rafa Rafa Rafael Rafael O inteligentão lá E aí Bora galera Vamos ver Vamos ver se a gente tem um atacante Prata Prata Pelo que não tem nenhum bom Viu gente A gente pode deteger Esse satanil Tá vendo o vídeo do Miguel Não entendi Tá vendo o vídeo do Miguel Que o Rodrigo deixou o goleiro no chão Ah Tava vendo aquele Que você deixou É Cê viu E aí Quem Quem entra Galera O que é que vocês acham Esse merda Ou aquele merda Vocês acham Que a gente deve colocar Castilo Castilho Ou a gente Traz um Um do mercado Ô Maria A live caiu Tamo de volta Castilho Ele Filipe disse o que Vocês acham o que A gente deve trazer Economiza as moedas Então bora Que castilho Então bora Castilho Castilho Agora ó Esse lateral direito Aqui Ele é bom A gente já pode trocar É A gente pode fazer troca Bora Então vamos trazer Castilho Deixa eu ver Comparando com Booter Roof Ainda assim Booter Roof São melhores Caramba Velho A diferença é pouca Viu Tamo trocando Seio por meia dúzia Porque ele tem Playstyle Ele tem essa parte Boa aqui Faz espaço Com estilo E Castilho Tem o que Nada Ele não tem nada Esse cara aqui Vai dar trabalho Vê o outro cara lá Sem ser o Castilho O outro atacante O outro atacante Eu acho que tem Playstyle Eu acho que o certo É o que Pronto Já sabemos As duas vitórias Que a gente tiver A gente troca Os dois atacantes Logo Pra ter o atacante É Vai curtindo a live Compartilhando Não esquece Porque se curtir a live Dá muito engajamento Tiktok Desde que a live Tá boa E já compartilha Pra todo mundo Que tá no Tiktok Vamo entrar com o Castilho Vamo entrar com o Castilho Mesmo gente Vamo entrar com o Castilho E agora é a partida Do treinador Olha O zagueiro Peraí Quem tá falando Na Tweet Na Tweet É Mr.Pigoludo Já falei com ele Já 75 de ritmo 75 Esse cara aqui Ele é melhor Do que Thomas É Tá vendo E melhor Tom Thomas Vamos entrar com esse aqui Lembrando Viu Que a gente pode trocar Prata por prata Aqui ó Tá saindo esse aqui Mas ele não pode entrar No time reserva Entendeu Stelling Pode ser então Vai ser melhor Então galera Lembrando A próxima contratação Vai ser Ouro comum O próximo Atacante Atacante mais Quem é que pode entrar Aí ó Já vão vendo aí Viu galera Vocês vão definir A gente já tem No time aqui A votação Tá lançada Varde Varde A gente precisa De um Varde da vida Ó A gente tem Castelhanos Argentino Liga Italiana Nós temos Varde Inglês Que tá agora Na segunda divisão Varde tem algum Playstyle Tem Varde 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 Tem Tem Ó Nós temos Pavlides As meninas que tão aí Que quiserem aí ó Playstyle boa Kika 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 Nazarete Kika Nazarete Kika Nazara Kika Nazara Bora 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 Tem Toko Incambi Também tem Playstyle Tem Karazova Brobe É ruim E Sekambara E Sekambara E Sekambara Sekambara Então escolhe Pera aí irmão Qual foi? Então galera Lembrando Vocês vão definir aí Quem é que vai entrar No time Lembrem bem aí Viu? Castelhano Varde Pavlides Kika Nazarete Toki Kambi Brobe Kazarova E Kankankara Estão entrasados Agora esse Castelhano É bom Viu? E Varde também E Kika também Kika gosta de Kika Olá ele Kika Bora 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 Vamos simbora A tática deu certo Viu? Verdade Negão Lembrando Viu? Que a tática A tática deu certo Viu? A tática deu certo Vai agora Dá aquele like Seja bem vindos Vamos Eu sou azul Tá? Eu sou o vermelho Hein galera Eu sou o vermelhinho Mas eu falo pro cara Ali É amigo ali Ah É gente Jogar com o Miguel aí Quem tiver uma pessoa aí Pra substituir esse rapaz Valeu Rapinha Por seguir nós O cara aqui É complicado Que complicado é você Mano É nóis Eu não sou a pipoteiro Eu sou a pipoteiro E ele é o pipoteiro Eu sou a pipoteiro Você não é o que faz Eu sou a pipoteiro O cara tem unha Tem modric Marcou Ô velho Toda vez tu faz pênalti Eu não fiz pênalti não Deixa o replay Olha o replay Olha lá Não sei eu não Não sei eu não Fui eu velho 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 Foi você Calma Tenha fé em Deus Venha na jogadinha Isso Oi Não faça a sua jogada Ah Então não fica Tanda não ficar com calma Não É assim que se faz É assim que se faz Que golaço do caralho Que golaço do caralho Que golaço Viu aí galera Fala Rick É assim que se joga Isso Bora Bora Pressão nele Pressão nele É nóis Galera o time Tá uma máquina mortífera Uma máquina Gol do Inter Na Libertadores É mesmo É mesmo Gol do Inter Ô meu Deus do céu Eu vim ter botado Um negocinho Da Da Acompanhando o jogo Aqui na live Pra galera No tiktok Não vai ter como não Abri uma aba Lá E aí pegava Onde é o jogozinho Não o jogo em si Que não pode Sim Mas acompanhando Aqueles lances Tô ligado Não tem como botar não Ah o computador Já tá morrendo Imagina Tá ligado né Pegava Tô ligado Amanhã Eu só vou lhe chamar Bora meu irmão Ai feio demais É ridículo Volta amiga Não tinha como não Porra Eu tentei voltar Meu irmão Isso é doença Ah para com isso O cara vai Tá indo Tá indo Ah vai Sai daí E aí E aí Erradíssimo E aí Vai É nóis É nóis É nóis É nóis Não ajudou O time tá diferenciado Tá O time hoje Deu pra poder Ó Felipzinho Bem que falou Que disse que era Foi mesmo Valeu monstro E aí Diego Oh Eu vi Isso Isso Só fazer pipoca Pipoca Tá maluca Tá maluca Você é doido A gente marca certinho O Baba Ah jogo ladrão Empatou Jogo ladrão Jogo ladrão Jogo ladrão Tomar no cu Quem quiser É ladrão demais Agora que marcou certinho Ali gente Marcamos certinho Não 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 Tá safe O áudio Tá de boa Tô olhando Aqui Ô Ô Liv Quem você conhecer Que joga FIFA E gosta Compartilha Live Beleza Se tiver Alguém Que goste De Galera Essa última Partida A gente tava Ganhando Deixou virar A gente virou E deixou empatar Vamos lá Pra mais uma Jogar pelo certo Bolaço Dos caras Esse cara Joga muito Esse cara Joga muito O time dele Ainda é bom Aí junta Bolão Pênalti Pênalti Pô Véi Ih É galera Já viu Quem Os caras Demais De marcação Bolão Essa aqui vai ser difícil Gente 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 A Domina Dos caras Marcos 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 Não dá não Véi Dá não Os caras Não marca Os caras Não tem Gente Entendam Quando a gente faz Um lance De defesa Los caras Marcos Eles não reagem É o que o Felipe Falou Eles não reagem É porque vocês Ele dá um vacilo E ele faz o gol É pô Bora Os vacilos Da gente Também Contribui Pra isso Olha o primeiro vacilo aí Toca errado E o time não consegue se recompor O homem agora não foi que toca Pelo menos de honra né galera 3x1 Diego Caetano, aquele abraço Galera do Twitch Boa, boa, boa Não aperta no RT não Lembra que dá problema? Se a gente jogasse esse Esse futebol que a gente tá jogando aqui Desde o início gente Eu acho que a gente teria uma grande chance 3x1 Foi uma partida Uma derrota, um empate Uma vitória Galera que tá entrando aí no TikTok Sejam bem-vindos Arthur Deixa eu ver como É do Brothers É um time mediano É um time mediano Um time mediano Não vamos dizer que esse time Olha esse Isaac aí do Newcaste Jogou bem hoje no jogo Viu gente Contra o PSG Bora, se concentra Bora jogar aquele futebol que a gente tava jogando Aqui mano, se mudou minhas configurações Porque eu tô sentindo ainda que tá Tô dizendo Tô à mercê do jogo Vê o teu aí Aperta a opção Não, o meu tá certo Vai lá, opções Se eu fico, o meu não tá gravando Vou ter que olhar isso toda hora Me lembre Feão demais Isso que eu tô percebendo Chega galera da live Sejam bem-vindos Curte e compartilha a live A gente vai se concentrar aqui, beleza? Ô nego Ô, já tinha Eu tentei cancelar, gente Eu tentei cancelar ainda Eita miserável Satan Ghost Botou a nossa formação lá? Ainda não, peraí, calma Deixa eu ver como é que o time vai render com essa tática aqui Ah, vai esperar tomar o gol então, né? Não, calma, filho Pera lá Eu tô aqui em cima Isso Calma Aí é foda, velho Aí é foda, velho Pra vocês verem, né galera A gente vai lá Defende bem Mas uma única vez Que o cara chega Aí os aços zagueiros não marcam, velho Bota a nossa 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 tática Enquanto eu tô com a bola Vai, vai, vai Calma, galera Abençoa Gente, eu tô Frio Em certo ponto Se fosse Calma, calma Tenha calma Tenha fé em Deus Meu Deus Meu Deus do céu Tocou pra onde, cara? Pra trás Ah não, mano Tá vendo, galera? É isso aí, ó Eu acho que tá de primeira Mas eu lembrei assim Vou dar uma segurada Hashtag Hashtag brota 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 pelo times Do faminto É Hã? Tá onde? Hã? Opa Não, agora a gente vai trocar o técnico Aqui, ó Vamos ver se a gente tem Valeu Do song Do song Ele falou que ele Se você se perder a próxima Aí vai ter que fazer o L Pode ser? Vai ter que fazer o L Pronto, aí já Já é um motivo Amar pra gente Obrigado aí pela presença do técnico Aí Doa song Doa ao song E agora a gente troca Pra um técnico prata, ó Vendo? L Johnson Johnson Então o time agora Aleluia, irmãos O time agora é todo prata Oficialmente Pode clipar Oficialmente Oficialmente Gui, clipa aí Clipa aí, Gui Na 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 Twitch Ele falou alguma coisa ali, não? Paga eles KitKat Paga Coloca VP Ai, véi E lá vamos nós Ô, me Pode clipar lá Eu clipei Vou mandar pro KitKat Valeu, vida Vai, dá a vitória Dá a vitória Dá a vitória, vida Vai Ah Um KitKatzinho Isso Ah, não Oxe, ele tá tirando onda Ele viu o time Joga muito Joga muito, é Jura que ele ia dar a vitória Eu disse pra honra, mano Você é parceiro Joga bem Fecha, fecha Não vai não Vai fechando O viado O viado joga bem Ninguém tira a bola Pênalti Pênalti E não ia dar não E aí, mano Bata aonde Ai, meu Não vou nem perguntar É pipoqueiro mesmo Zé pipoca Vai 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 Bora, bora Bora Ô, mano Na moral, velho Ô, gente Faz a corrente do bem Aí, gente É pra subir É pra subir de divisão Não é pra subir pra divisão? É Ah, não, 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 não Pelo amor de Deus, cara É foda, mano Como será que vai ser difícil ganhar um jogo desse, velho? O cara também do time é bom pra caralho, velho Ele é bom o que, rapaz? O cara é ruim O time é bom, mas o cara é ruim E nós é pior ainda O time é bom Ó, você pegou o Ludo e disse que fez uma macumbaria aí na desgrama Que, rapaz, faz mais sorte aí que não tá chegando aqui Faz mais forte aí, velho Faz mais forte aí, velho É que você tá em outro lugar, velho Faz mais forte aí Olha O toque desse doente Faz Não 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 Pênalti É pênalti Vou lhe contar, né, gente Bata onde? É você É você, meu irmão Ó o meu pipoqueiro aí, ó Mister Pipoca Mister Pipoca Aê, pipoqueiro Eu tô resolvendo esse jogo Cala a boca Cala a boca E o que ele tá resolvendo é esse negócio Seu pique gabi Fussou ó 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 Cadê você, Lipe? Ainda tá na live? Vamos voltar na tática, viu? Vai forçar um pouco Viu, 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 viu É que eu não tô afim de levar pressão, mano Ó pra ir Ó pra ir Ai meu Deus Vai ser um infarto aqui Sabe quem vai entrar? Nosso homem Ele Gostoso Butterruff é o nome dele Como foi o apelido dele? Como foi o apelido dele? Quem botou? É Felipe É nem lembro qual foi É alguma coisa de 61 né? É 61 Eu acho que ele foi dormir Jogando sempre assistindo sem querer Perdi o jeito de Faz maconheiro Vai A macumba chegou Mas como a gente chegou certo É velho Rapidinho Presta atenção Presta atenção Não é porque tá ganhando não Ah essa lateral Bom dia De novo Já desenvolve o diferente Mas o maconheiro entrega aqui E aí E aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí no meu vídeo Rapaz Tem alguma coisa errada aqui Tá manual Galera Acho que agora a gente subiu né? Concordam? Subimos 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 de divisão Acesso Hoje Gui arrendeu Fala aí Graças a Deus Clipa aí Clipa esse acesso aí Gui A gente só perdeu uma hoje A gente só perdeu uma Mas esse cara era ruim Quem? É ouro não raro Deixa eu ver É ouro E véi Se a gente tiver um Vard No nosso time Homem A gente tem um Savit da vida Que pode entrar na zaga E aí galera Bota quem? Que agora vai melhorar o time bastante Cadê no nome? Esse cara tem cara que joga boa Mas Vard mano Vard Vai entrar ele E Vard Lá no ataque Vai trair ele e Vard A gente vai trocar um atacante Que é ritmo 86 Pra um ritmo 76 A gente tinha que ter um cara Pelo menos com ritmo igual Ele é explosivo e controlado A galera da Twitch Sejam bem vindas Alô galera da Twitch Aquele abraço E aí? Bota dia e Vard Bora de M Vard É se a galera falou Mas vai entrar no lugar de quem? De quem? Tem que ser do doente lá Eu acho que Vard Me rende mais no lugar desse cara Não vai não E aí gente? Então vai entrar no lugar de Castilho No lugar de Castilho Estão falando o que? Então agora a gente já tem direito Então agora a gente já tem direito viu galera Castilho entra no time Entra no time reserva Que a gente já vai trocando agora Jamie Vard mesmo Então beleza Trocamos aí o Jamie Vard Olha lá Obrigado a vocês Me ensinaram em três lives A não desistir do desafio da vida Não encontro a dificuldade Vocês são fodas Tá vendo? Que que falando? Mister Pingoludo É nóis pingoludo Valeu pingoludo Tamo abrindo o primeiro pacote Mega pacote raro Prepara aí Cruza os dedos Viu aí galera? Importantíssimo Boa Goleiro do Real Madrid Quepa Eita porra É ele Clima Gui Clima Eita porra Corta o ar Olha aí Uma puta Vê aí Putibim Tá valendo quanto Clipou Clipou Que isso Velho Foi o mega pacote Mega pacote Quem foi que veio mais? Ó velho Melhor velho Galera O time raro Ouro aro Vai ter jogador bom Já tem jogador bom Vê outro pacote aqui Aquele pacote De 80 mais De jogadores Vai Icon É Icon Galera Grimaldo Grimaldo Team of the week Que isso Rapaz Só jogador bom Caralho Grimaldo Vê quanto tá custando Grimaldo aí Que esse aí É negociável É inegociável Grimaldo E ainda Madison 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 não tá falando tanto não Malcom Malcom é cinco estrelas Não Olha Cinquenta e sete mil Grimaldo Viu Nesse pack Deu sorte Olha lá Imagina Vem um cara bom Se a gente der sorte Bora abrir a prévia aqui É não clássico Bora abrir aqui a prévia Galera Eita porra Eita Eita Brother Olha pra esse pack aí galera O que a gente acabou de tirar De Zeco De Zeco Da 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 Conferência League Conferência League galera Olha pra isso Clipa aí Gui Clipa aí Clipa aí Tá valendo quanto É o outro né É o outro Não tá tanto Não tá tanto não Dezenove e quinhentos Mas Ele é aquele cara galera Que A depender do desempenho dele no time Ele Ele aumenta Ele aumenta o overall dele E se ele for mal Mantém 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 Esse pack a gente vai comprar Vai comprar Esse que é Tá vendo galera A gente tem a prévia Vale a pena comprar esse pack Velho Hoje os packs só deu bom Eu tô chocado Olha o Felipe lá Aí 88 De Zeco Melhor que o jogador do clube né É só ir lá Vamos obter né Vamos pagar aqui viu galera Sete mil e quinhentos moedas Que vale a pena Olha o que o Felipe falou lá E a gente tem direito Melhor jogador do clube não É o Courtois É Courtois é É Ó só se a gente vender ele Descartar A gente já paga o pack Porra Obviamente né Galera a gente já tem um time bom viu Joga fora Joga fora Aqui eu vou fazer isso ó galera Que é vou vender pra lá Vai ter gente que Mas eu ia jogar Ó eu apliquei O que Ó o nome do cara FC Corinthians É mesmo É Ó esse estelio vai ser chato É ele tá com cartinha viu É Ó online For três horas Lembre-se de fazer uma pausa Bora galera Que passe Que fora Ah meu Deus do céu Foi mal Foi mal Foi mal Essa aqui dá pra ganhar né Vamos ser sinceros Eu acho né Dá como Ele vai errar Como é que dá pra ganhar velho Muitos erros aí Apo aí Uma partida tranquila velho Desandou aqui viu Eu não tô jogando nada agora Nessa partida É 2 e 1 mil aí Dois erros aí Cruciais Que A estreia aqui Não foi boa O goleiro é bom O goleiro é bom O goleiro é bom Mas É galera Essa partida aí O cara não entrou quente Não Você entende Que a partida Tá de boa Você entende Ó Você Gui Falou alguma coisa Ó É Davi tá mandando abraço Pra gente Valeu 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 Entrou Boa Oitava Tamo no ponto controle Perdemos só o Perdemos só o O foguinho O Fuma O cano entrou O cano entrou Pra gente O cano entrou Literalmente Ganharam Passaram Perdemos só o fogo De duas Passaram Tá ligado O time Foi bem demais Vamos despedir a noite Com a goleada Essa mulher aí Meade Mas na moral Liga as bolas E faça bom proveito Ele disse que vai assistir a live Amanhã Amanhã a gente vai Botar Vai acompanhar o jogo E a É O jogo do Palmeiras Na SEMI E aqui a live A gente bota o Negocinho Sim Sim Galera Galera da Twitch aí Galera do Tik Tok Obrigado pela presença aí De vocês Valeu gente Um beijo Estamos fechando a noite aí Conseguimos subir Pra oitava divisão Vejam ali Que a gente tá no ponto controle Ali Da oitava agora pra sétima E sabe quando que a gente Vai chegar na sétima Ano que vem Beleza Tamo junto E é Olha galera Pra aqui todo mundo sem contrato Faz logo essa aqui Pra não deixar pra próxima live Amanhã não Amanhã Em offline A gente Ah beleza Então ó Na saga aí Tamo levando já O time Ouro Primeiro jogador ouro Guardi Beleza Então obrigado pela presença aí De vocês Gui Mister Pingoludo Valeu Gui Obrigado pela presença E amanhã É nóis Beleza Aquele abração mesmo Galera